Mais uma vez com o Marco Antônio, adiantamos aqui o caso que ele traz para a gente com mais informações de um grupo que estava em uma distribuidora de bebidas e de repente foi surpreendido por tiros e mais tiros. De onde partiram e quem são os suspeitos? Marco, com você. É, Luciana, mais uma vez a gente participando e trazendo informações sobre a violência urbana. Esses tiros teriam sido provocados por dois suspeitos que pertenceriam a organizações criminosas, seriam faccionados e estavam ali na disputa por território, demarcação por espaço do tráfico de drogas. O CPI Supervisão Arruda, o capitão Arruda está aqui com a gente para trazer os detalhes sobre esse trabalho que resultou na prisão desses suspeitos. Capitão, boa tarde, obrigado por participar com a gente aqui no Jornal do Meio Dia. As informações chegaram e vocês conseguiram rapidamente localizar os dois. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sim, chegou a informação para a CPI, nosso serviço de inteligência, que tinha ocorrido esse fato aí na distribuidora onde dois indivíduos efetuaram vários disparos de arma de fogo atingindo quatro pessoas, né? Lá no Independência Mansões. O pessoal estava lá em frente da distribuidora e eles chegaram, efetuaram os disparos e evadiu do local. Mas o Serviço de Inteligência tentou levantar e conseguiu, né? Conseguiu levantar onde esses indivíduos se encontravam, qual região, foi vários patrulhamentos ali naquela localidade onde identificou o indivíduo e abordou ele, né? E, indagando a ele sobre o fato ocorrido, eles informaram que foi ele mesmo que tinha praticado aqueles disparos de arma de fogo lá tentando atingir o alvo que ele queria. Com isso foi feito vítimas que não tinham nada a ver com a guerra deles, da droga, né? Em si. E fizemos a detenção dele e conduziu eles para o quarto DP. Aí, Luciana. Então, dois suspeitos passam na porta de distribuidora, atiram para atingir um alvo, acertam outras quatro pessoas e fica por isso mesmo, né? Eles acham que iriam ficar por isso mesmo, continuaram no mesmo bairro lá no Independência Mansões, mas o pessoal do CPE agiu rápido. E aí, mais uma informação aqui, capitão, é que eles já tinham também passagem pela polícia, né? Sim, na hora da abordagem em si, foi verificado, ele já se encontrava com mandado de prisão por homicídio, né? Já tinha praticado o homicídio aí, de outra vítima aí. Então, ele sim, achando que ia ficar impune de novo, né? Já estava com mandado de prisão, estava solto, praticando aí vários, perdendo droga naquela região, querendo tomar conta daquela região do Independência Mansões. E com isso foi nessa guerra, matar mais outro camarada que estava atrapalhando a venda dele, né? É, a gente tem inclusive, capitão, aqui um áudio, um sobe-som, que traz aqui a fala, né? Desse suspeito que acabou sendo devidamente contido pela força policial. A participação lá só foi dirigindo lá mesmo. Quem que atirou lá? Dois que eu não conheço e o LC, só que o do LC elenco. E esses dois que você não conhece aí, como que foi a situação lá que eles apareciam? A facção botou eles lá e eles foram lá. Qual que foi a sua participação lá na tentativa de homicídio lá? Eu apenas desparesi. Quem que era o alvo lá na distribuidora? Era um grupo de rapazes que estavam lá. Por que vocês iam atirar neles lá? Porque nós é da facção CV e eles era do ADS. Olha, felizmente esses suspeitos, esses criminosos foram presos, sem a necessidade de confronto com a polícia, né? E felizmente também as pessoas que foram atingidas não correm risco de morte. Volto com você mais uma vez, Luciana. E quantos crimes a gente tem registrado nos últimos tempos em distribuidoras de bebidas? Muito obrigada ao nosso entrevistado. É você também, Marco, pelas informações.